Tchau, mãe! Pepeu! Fala, mãe! Olha, leva uma blusa que vai esfriar! Tchau, mãe! Mininha, fala, mãe! Não esquece a chave, hein? Tchau, mãe! Duduca, fala, mãe! Olha, leva o bata-chuva, viu? Vai chover! Tchau, mãe! Ô, Lelê! Fala, mãe! Quando chegar lá, me liga, hein? Tchau, mãe! Pepeu! Fala, mãe! Tu vai com quem, hein? Tchau, mãe! Neninha! Fala, mãe! Fala, mãe! Quem é isso aí no portão, hein? Tchau, mãe! Duduca! Duduca! Fala, mãe! Vê se você deixa o celular ligado, hein? Tchau, mãe! Tchau, mãe! Pepeu! Pepeu! Fala, mãe! Cuidado, tá, filho? Não aceite bebida de ninguém, hein? Tchau, mãe! Tchau, mãe! Mininha! Fala, mãe! Juiz, hein? Tchau, mãe! Duduca! Fala, mãe! Eu não falei que não era pra sair de casa? Tchau, mãe! Lelê! Fala, mãe! Vai com Deus, minha filha! Deus te abençoe! Mãe, hoje lembrei de você Como faço todo dia e toda hora Mãe, hoje lembrei de você Como faço todo dia e toda hora Mãe, banhei Hoje lembrei de você Como faço todo dia e toda hora Mãe, banhei Hoje lembrei de você Minha mãe É tipo por jornal É brincar que eu não cozinhar bem Minha mãe É tipo aventureira Prática esporte Prática esporte É uma guerra Mãe, hoje lembrei de você Como faço todo dia e toda hora Mãe, banhei Mãe, banhei Hoje lembrei de você Mãe, banhei Como é bom Mãe, o teu colinho O teu carinho O teu sorriso Mãe, o teu abraço Mãe, o teu afado Mãe, te amou também Mãe, hoje lembrei de você Como faço todo dia e toda hora Mãe, banhei Mãe, hoje lembrei de você Como faço todo dia e toda hora Mãe, banhei Hoje lembrei de você Como faço todo dia e toda hora Mãe, banhei Hoje lembrei de você Hoje lembrei de você